O Nuno O Pá O Pá O Nuno O Nuno O Pá O Pá O Pá O Pá Porquê que abriste isso? O Pai, dá-me saber não fosse o que apagaste, o Lúbos Desculpa O que vais fazer? Tu vais lá acima sozinho. Eu vou lá contigo. Tenho cuidado. Oh, pá! Oh, pá! Oh, Nuno, tu não vais lá sozinho. Oh, pá, olha, vai lá tu. Toma. Toma, eu fico aqui, eu fico aqui. Desculpa, eu não consigo... Olha lá, eu estou com a tua espera, não tenho nada de esquerda. O que vem? Espera, espera, espera. Espera aí. Não basta. Não. Fica louco, cara. Anda lá, vá. Vamos lá, por favor. Vou descer Drewgy. Tchati. Tchati Cato. Tchati. Tchati Cato. Tchati Cato. Tchai Br sync. Tchati Cato.